E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aí na estrada de novo. Dessa vez a gente está no acesso à cidade de Tiradentes. Tiradentes que foi uma cidade muito importante durante o período colonial, no ciclo do ouro. Foi tão importante quanto Vila Rica. Tiradentes tem muita história, tem muita coisa interessante e a gente está aproveitando para mandar mais uma edição aí para o História Viva. Para você conhecer um pouquinho de Tiradentes, saber qual foi a importância dela nesse período tão importante da história do Brasil, que foi o ciclo da mineração. A gente vai conhecer alguns lugares aqui, lugares históricos importantes e a gente vai fazer um passeio diferente, né? Para que você possa curtir com a gente mais essa edição do História Viva. Vamos lá, vamos com a gente, vamos aproveitar para conhecer um pouquinho de Tiradentes. O grande barato de Tiradentes é que sempre rola alguma coisa aqui, realmente é um encanto. Está rolando agora um festival de jazz e vinhos, vinhos e jazz, né? O pessoal está fazendo a organização aqui, tudo rola aqui na Praça das Forras, né? Todos os eventos culturais e hoje à noite vai rolar aí um festival de vinhos e jazz. Certamente vai ser uma coisa muito legal. A gente vai estar aqui. Então, pessoal, uma coisa interessante é que em quase todas as lojas que a gente entra para comprar um presente, uma lembrancinha aqui de Tiradentes, a gente vê o mapa da Estrada Real, ou então o brasão da Estrada Real. O que era a Estrada Real? Quando o ouro foi descoberto aqui em Minas, o governo português transferiu a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. O objetivo era fiscalizar justamente a comercialização, a exploração do ouro, né? E então foi construída a Estrada Real. Todo ouro que fosse transportado fora da Estrada Real, por algum outro caminho, seria considerado um ouro ilegal. Portanto, seria apreendido. Então, um dos grandes orgulhos do povo aqui de Tiradentes é que a Estrada Real passava por aqui, né? E ela vinha lá de cima, vinha desde Diamantina, vencia até o porto do Rio de Janeiro ou então até Paraty. Então, esse era o percurso que o ouro e os diamantes percorriam até chegar ao Rio de Janeiro para poder ser embarcado para Portugal. Então, a Estrada Real realmente tem uma importância histórica muito grande aqui para Tiradentes. Pois é, gente. Uma coisa imperdível aqui em Tiradentes é praticamente programa obrigatório. Vir a Tiradentes e não fazer um passeio de charrete percorrendo os pontos históricos aqui da cidade é um pecado. Então, a gente vai fazer esse passeio agora. O Daniel aqui vai ser o nosso guia. A gente vai conhecer uns lugares super importantes do ponto de vista histórico aqui em Tiradentes. Vamos comigo! Óbvio, como tem lá indicando. Antigamente, ele tinha três funções. Atrás, lá do esquerdo, tem o custo para os animais beberem água, que aqui era um ponto de parar para os tropeiros. Dar água os animais, descansar, continuar o caminho novo que é conhecido como Estrada Real. Na frente, essas três bicas serviam para abastecimento da cidade com água potável, porque antigamente a água não era canalizada até nas casas. Fizeram o chofarismo meio que facilitar. Ao lado direito, para as lavadeiras, que é conhecido como bica das fofoqueiras. Tem um banquinho na lateral do chofarismo. Como antigamente era uma bica só e enviam várias lavadas de lavar roupa, para esperar só uma vez, sentavam nesse banco e ficavam a pôr no papo em dia. Conhecido como o banco das fofoqueiras. Observa o chofarismo até o detalhe na frente de uma capela. E observa também que ele estava um pouquinho inclinado para trás. Porque antigamente o pessoal era sem prumo e sem rumo. Porque antigamente o pessoal tinha um prumo certo. Brasão de Portugal. Debalho do brasão, dentro do oratório. Toda imagem que vocês veem de São José, ele está descalço ou de sandália. Ali está usando bota até o joelho em homenagem aos tropeiros, protetor dos viajantes. Daí veio o nome de São José das Botas. Chofarismo é todo canalizado em pedra e sabão. Que é um arquitetudo de pedra, vai ter na nascente d'água, pelo bosque da mãe d'água. O calçamento mais antigo da cidade é esse daqui. São as pedras menores. Do mesmo ano de Chofarismo, 1749. Da ponte de pedra para lá, é um calçamento mais recente, 1940. A grande religião dos escravos era candomblé. A irmandade doa lotes materiais e obriga eles a construir a igreja deles. O único tempo que eles tinham para construir a igreja deles era à noite. Por isso dentro dela vai ter uma meia lua negra, se for feita à noite. O altar dela é todo decorado a ouro. Tem cerca de 8 a 10 quilos de ouro dentro dela. O que que acontece? Mesmo sendo uma igreja para escravos, construída por escravos, mesmo assim tinha ouro comum? Porque como eles lidavam com os brancos, no círculo do ouro, eles sobavam o ouro para enfeitar a igreja deles. Punha o ouro entre os dentes e cabelo entre as unhas, ouro em pó. Então era um ouro que eles furtavam para poder enfeitar a igreja deles. Ou pegavam o ouro, misturavam no barro e passavam no lombo do animal. É muito engraçado. Certo ponto da água lavava o animal, aí retirava o ouro. Aí não podia falar assim, ah, hoje eu peguei mais ouro. Usa a expressão como a gente usa até hoje, quando a pessoa se dá bem, hoje eu lavei a égua. Ah, muito interessante. Estão vendo? A gente vai vivendo e aprendendo. A gente sempre aprendeu nos livros didáticos, aquela história do santinho do pau-ouro, que o jeito que tinha de contrabandear ou roubar o ouro era colocando dentro das imagens. Mas agora eu aprendi uma coisa nova, né? É muito interessante. É do ano de 1730. Ano de 1829, ela foi incendiada, ela foi demolida. Por volta do ano de 1833, reconstruído em pedra sabão, que é a pedra da janela, e no chão é a pedra arenita. Essas grades foram todas trazidas da Alemanha. Passou um processo de restauração, transformando em museu de Santana. Santana, mãe de Maria, voz de Jesus Cristo. Colheção particular de Ângela do Tierra. E aí, pessoal? A gente está em frente ao museu de Santana. Aqui, durante muito tempo, funcionou a cadeia. A cadeia aqui de Tiradentes. Hoje é um museu onde você encontra a imagem de Santana, antigas, muitos séculos atrás. Observa que as grades da cadeia ainda estão no lugar. Tem a mesma estrutura. É bastante interessante. Hoje funciona como um espaço cultural. Durante muito tempo, funcionou como cadeia. As grades estão lá para comprovar o que a gente está falando. Então, gente, a gente está chegando aqui em um outro ponto importante. Aqui em Minas, a igreja é a atração principal. Aqui é São João Evangelista. Daniel, vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Essa é a igreja dos mulatos. Como os mulatos eram mistura de branco, negro e de branco com índio, sofria mais preconceito que era nenhum nem outro. Que é feita de senhores com escravos. Ela foi construída no fim da decadência do ouro. No ano de 1760 a 1800. Em 1750 em diante, já começou a decadência. Isso, isso. Começou a cair a produção. Ela tem poucas coisas decoradas ao ouro. Tem imagem do século XVIII. E quadro de mais de dois metros de altura. Esse casarão branco é o Museu Padre Toledo. Esse museu tem 18 cômodos, 7 pintados ao teto. Ele é o único de Minas Gerais que tem mais cento pintado nesse museu. Hoje fica o pessoal da UFSJ explicando sobre o teto, os móveis, que é muito interessante. Quer dizer que a primeira reunião, assim, a primeira reunião da conspiração, da Inconfidência, foi aqui nesse casarão. Hoje é o Museu Padre Toledo, né? São móveis do século XVIII, teto pintado, que é bem interessante. E essa estátua do Tiradentes é a única no Brasil como militar, o Alpérez. Porque toda estátua que vocês veem dele é barbuda com uma corda no pescoço. E todo mundo sabe que o Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro, foi esquartejado, mas tem algumas histórias, assim, até assustadoras sobre o que foi feito com o corpo do Tiradentes. O corpo dele foi enforcado, esquartejado e deixado no caminho novo, em praça pública. Cada cidade deixava parte do corpo dele. A parte do corpo dele veio mais próxima à cidade, na cidade de Barrabacena. Largo de Ruzara foi o braço dele. A perna dele ficou próxima ao ouro branco e a cabeça dele foi em ouro preto, dentro de uma gaiola. No dia seguinte, ninguém saia parar dentro da cafezinha, foi roubado. Gente, assustador, né? Muito assustador. Onde é que a gente está agora? Esse é o ponto principal da cidade, matriz de Santo Antônio. Ela é do ano de 1710, levou 42 anos para ser construída. O ano de 1752 já foi terminado. 100 anos da data da construção, ela foi toda revertida de ouro nos altares, com 482 quilos de ouro. Dividido em 7 altares, todo decorado a ouro. Dentro dela tem uns 15 órgãos mais belos do mundo, que lhe órgão em tubo, sempre contém conselho, casamento, ele toca, muito bonito. Aqui em cima com o relógio de sol, seguindo que o sol bate no ferrinho, vai marcando o horário certinho. De 6 da manhã à 6 da tarde. Ele é de 1785. Uma coisa que a gente observa aqui na Igreja Matriz de Santo Antônio, uma coisa que era comum antigamente nas igrejas, no Brasil, era o cemitério, geralmente ele era ao lado da igreja, a gente pode observar aqui, às vezes nos fundos da igreja. Então, aqui a gente ainda observa que existem alguns túmulos aqui, que são da época em que existia esse costume de se construir os cemitérios ou se enterrar as pessoas nos fundos da igreja. Aqui a gente ainda observa isso. É claro que isso tudo hoje está desativado. Mas é bastante curioso. Então, gente, a gente está encerrando aqui mais uma edição do História Viva. E a gente queria aproveitar para agradecer ao Daniel, que foi nosso guia aqui. Tá, Daniel? Muito obrigado aí. Obrigado. Muita sorte para vocês. Que nada, você deu um show aí. Qualquer informação que puder nos dar, nós estamos aqui na prática. Isso aí, tá? Então, se vocês vierem aqui a Tiradentes, dêem preferência aqui ao Daniel, que foi o nosso guia aqui. Ele sabe muita coisa de Tiradentes, porque Tiradentes tem história. Gente, até a próxima edição.